Olha aí, vamos praticar a montagem 1? Vamos? Tudo num tom maior Aqui, Ré menor com a sétima, que pode ser o Fá, o Fá, o Dó, o Sol Ré menor com a sétima, que pode ser o Fá, o Fá, parei Olha a divisão Fá, o Dó, o Sol Ré menor com a sétima, que pode ser o Fá, o Fá Parou de novo E sempre que eu te procuro Nossa Ei, viu? Essa é a tua primeira música Você que tá aprendendo agora, Cavaquinho Montagem 1 É, ora, toca pra sua família Toca pros seus amigos Toca na pecinha É a sua primeira música, cara Bota no repertório É, Tiaguinho Já que voltou Vamos lá Montagem 1